Olá, eu sou José Colossono, sócio da Goldman. A Goldman é uma empresa que opera em três áreas, imobiliária, financeira e M&A. M&A, para quem não sabe, é a fusão e a aquisição. Dentro dessas três áreas, basicamente, a gente estrutura a operação, a gente faz consultoria e agora estamos operando seguros específicos com essas três áreas. Bom, falar um pouquinho do ambiente político, estamos em época de eleição. Vamos começar pelo dólar. O dólar vai romper a barreira dos quatro, alguns grafistas falam que se o governo não intervir e eventualmente uma esquerda vier para o poder, coisa que a gente acha difícil, o dólar poderia bater até 5,20, não vai acontecer. O que está acontecendo é o seguinte, para o especulador especular, ele precisa de um ambiente instável e nada melhor do que um momento de eleição para haver especulação, então especulação é natural. O câmbio passou a barreira dos quatro, está em 4,5, 4,10, 4,20, e o governo não está fazendo swap cambial. Por quê? Na verdade, o mercado e o governo estão os testando, os especuladores estão vendo até onde eles podem ir sem o governo entrar e o governo está vendo qual a folga dos especuladores. É óbvio que se precisar, o governo vai intervir. Outra coisa que é muito importante, né, que os capitalíticos falam, né, que o câmbio vai explodir, e que nem sei o quê, quem fala isso é quem não entende economia. Um país que tem 380 bilhões em caixa, certo, qualquer especulador não vai ser maluco de jogar contra, porque para jogar contra você tem que ter no mínimo o dobro desse montante em caixa para apostar contra o governo. Então o assunto do dólar esquece, na verdade o próprio mercado se ajusta, os exportadores estão rindo de orelha a orelha, o povo de agrobusiness vai rachar a bucha, o povo de mineração vai rachar a bucha, ou seja, compre ações desses segmentos, porque aproveitando essa oportunidade de câmbio de 4, 4, 5, 4, 10, 4, 20, o pessoal vai ganhar muito dinheiro, principalmente quem exporta. Então fica de olho nesse tipo de ação. Vamos falar um pouquinho do ambiente político. A vida é feita sempre entre ponto e contraponto. Depois de 14 anos de governo de esquerda, clepto, caviar e bolivariano, acabou essa fase, ou seja, agora nós vamos viver o contraponto desse universo, ou seja, pela lógica, o próximo presidente vai ser alguém de centro-direita. Dentro desse núcleo eu separei basicamente quatro nomes. Nós temos Álvaro Dias, nós temos Alckmin, nós temos Amoedo e nós temos Bolsonaro. Álvaro Dias, sem chance, certo? Partido pequeno, com a mensagem ainda não muito clara e muito centrada na pessoa física dele. Alckmin, um excelente nome, ótima tradição, só que Alckmin tem dois problemas. Primeiro, a peixa de picolé de chuchu. A gente não sabe se o nome Alckmin move montanhas. E dois, por ele ter vindo da antiga política que se fazia no Brasil, o Alckmin é um nome um pouco exposto para efeito de problemas de corrupção que possam aparecer durante a campanha. Então, em resumo, o Alckmin é uma candidatura que tem um pouco o telhado de vidro. Amoedo, excelente nome, excelente iniciativa, só que o Amoedo e o partido do Amoedo, ele peca pelo purismo, ou seja, ele incorre no mesmo erro, por incrível que pareça, do seu antagônico, que é o PSOL. Ou seja, ele é tão puro, tão puro, tão puro, que ele esqueceu de jogar o game, porque ele quer mudar a regra do jogo. Só que você não consegue mudar a regra do jogo na arquibancada. Você tem que entrar no jogo, você tem que ganhar o jogo, e uma vez que você ganhou o jogo e você tem a caneta, aí sim você muda a regra que você quer. Agora, mudar o jogo da arquibancada, o Amoedo não vai conseguir. Então, a candidatura do Amoedo, ela peca pelo purismo. Então, é o seguinte, é uma curva de aprendizado, eles vão, eventualmente, eleger um ou outro candidato, certo? Está errado eles não concentrarem fogo em poucos nomes, deixar o leque muito aberto, então existe muitos candidatos para um partido ainda muito sem estrutura. Então, eventualmente, vai eleger um ou outro candidato, e aí sim, para uma próxima eleição, vai ter um pouco mais de tempo, televisão vai ser um pouco mais organizado. Ou seja, a estratégia deles, ok, funciona, mas é de médio e longo prazo, não é para essa candidatura. Outro problema do Amoedo, o Amoedo, ele não sabe falar pobrez, ou seja, ele é uma excelente pessoa, ele é um ótimo técnico, só que é o seguinte, ele fala muito sofisticado. Ou seja, a posição que ele se coloca é como um ótimo ministro, mas não como um presidente. Para você ser presidente, você precisa falar numa linguagem que o povo entenda. Ou seja, e o Amoedo fala sofisticado, e com isso não gira. Vamos falar um pouquinho agora do nome Bolsonaro. Bolsonaro vai ganhar a eleição, e vai ganhar a eleição de primeiro turno, valendo uma BR. Motivo, juntou dois fatores. O fator tiririca e o fator Donald Trump. O fator tiririca, Bolsonaro concentrou o voto de protesto. Todo mundo que é contra o que tudo aconteceu, está descarregando o voto em cima do Bolsonaro. Principalmente a base eleitoral, certo? E, então, Bolsonaro significa voto de protesto. Outra coisa interessante é o fator Donald Trump. Durante a eleição inteira do Trump, a imprensa odiava o Trump, como continua odiando, metia o pau nele. Só que o que acontece? Os estudos de pesquisa não indicavam que ele ia ganhar, só que quando se abriu as urnas, viu que o Trump ganhou. O que aconteceu? É simples. O eleitor do Trump era um eleitor embustido, que tinha vergonha de dizer que ia votar nele. Exatamente como está acontecendo com o Bolsonaro. Muito eleitor que vai votar no Bolsonaro não diz e não assume que vai votar no Bolsonaro. Que é o que vai acontecer agora aqui no Brasil. Durante a campanha inteira do Trump, todo mundo elogiava o Obama, os democratas, etc, etc, etc. E eu falava o seguinte, gente, eu morei na América há oito anos. Aprendam. O que é bom para o mundo não necessariamente é bom para a América. O que é bom para a América é bom para o mundo. Naquele momento eleitoral, eu falava o seguinte, Obama é ótimo para o mundo, mas o melhor candidato para o americano do centro do trabalhador era o discurso do Trump. Tanto que ele ganhou. É o que vai acontecer. Bolsonaro vai ganhar e vai ganhar de primeiro turno. Algumas pessoas falam, ah, mas ele é instável. Concordo. Ah, ele não é preparado. Concordo. Mas a Dilma era? O Lula era preparado? Difícil dizer, né? Bolsonaro vai ter que lidar com duas coisas. Primeiro, saber se ele vai deixar o Paulo Guedes governar, certo? E saber se ele vai fazer o que, de fato, ele se comprometeu a fazer. Foi justamente o que o Ronald Reagan fez. O Ronald Reagan, quando assumiu o governo, ele falou o seguinte, a indicação dos cargos políticos podem ser feitas por políticos do meu partido, nenhum problema, desde que tem uma base técnica. Ou seja, o Partido Republicano, quer colocar alguém na saúde? Ok, me indica três nomes, desde que sejam nomes de gente que entenda da saúde. Então, se a montagem do ministério, fora o Paulo Guedes, que é um espetáculo, é um espetáculo, vai ser o melhor ministro da economia que o Brasil já teve, porque ele é um liberal de direita. Se a indicação do ministério inteiro for um ministério técnico, certo? Vai ser ótimo. Outra coisa que tem que resta saber é o seguinte, quem vai ficar na Casa Civil do Bolsonaro? Ou seja, porque a Casa Civil é que vai ajudar até a fazer a articulação política, que o Lula fazia esplendorosamente e que a Dilma era um desastre. Bom, enfim, esse é o ambiente que nós temos, certo? Valendo uma cerveja que vai ser Bolsonaro e se entra Bolsonaro, certo? Não vai ser tão apavorante quanto alguns falam. A economia vai andar, certo? As coisas voltam a caminhar, porque eu sempre disse o seguinte, a crise do Brasil nunca foi econômica. A crise do Brasil é de confiança. Prova disso é que a Selic veio de 14,25 para 6,5. A inflação veio de 3,5 para 2,8, certo? E mesmo com essa queda de inflação e queda de juros, o investidor continua não investindo e o consumidor continua não consumindo. Por quê? O investidor não confia e o consumidor tem medo de perder emprego. Restabelecida a confiança, esse Brasil volta a crescer rápido. Eu vejo um futuro legal. Eu acho que 2019 vai ser um ano muito bom. Vale a pena apostar. Abraço.